Em Governador Valadares, a polícia trabalha para esclarecer por que um homem tinha o interesse na morte do dono de um ferro velho da cidade. A vítima tinha 36 anos e teria sido atraída para o local do crime por meio de uma emboscada. O suspeito foi preso na região do Vale do Aço. O carro em que Luciano Rodrigues da Silva, de 36 anos, estava, foi encontrado às margens da BR-381 em Governador Valadares, na saída para a Ipatinga. Os militares foram informados sobre um possível crime. Seis disparos de arma de fogo foram ouvidos pelo caseiro de uma propriedade rural, que ligou para o 190. O penhado pelo Copom, comparecendo aqui na fazenda Boa Vista, próximo ao bairro Vitória, onde o solicitante alegou que houve disparos por volta da tarde. Aproximadamente seis disparos. A guarnição chegou ao local, deparamos com o veículo Honda Civic, abandonado. O carro estava com as portas destravadas e ninguém foi visto nas proximidades. Dentro do veículo, os militares procuravam por vestígios os tiros ou marcas de sangue. Um documento da vítima no porta-luvas facilitou encontrar o endereço e, horas depois, saber que o corpo estava caído próximo ao local. Fizemos diligência nas mediações. Bem mais tarde da tarde, a gente encontrou o corpo do senhor Luciano Rodrigues da Silva, às margens da BR, próximo à cerca, onde foi possível configurar o homicídio. A mulher de Luciano contou para a polícia que ele havia saído de casa e iria encontrar um cliente e receber um pagamento. O primeiro local combinado foi em frente à SEASA, central de abastecimento em Governador Valadares. Uma nova localização foi repassada por telefone, o que levou a vítima às margens da BR-381. Após o assassinato, o responsável pela ação criminosa foi preso num cerco bloqueio na cidade de Assucena. A caminhonete que ele dirigia foi parada no quilômetro 53 da LMG 758 em direção ao Vale do Aço. Uma arma de fogo, mais de 10 munições e a caminhonete foram apreendidas após o crime que aconteceu nesse local. O revólver teria sido descartado próximo à cabeceira da ponte do Rio Santo Antônio. De acordo com a polícia militar, a vítima tinha passagens pela polícia. É conhecido das guarnições e tem conflito com a lei.